Música Olá, nosso programa de hoje vai trazer luz a assuntos pouquíssimo comentados, quase nunca explicados. Isso mesmo, em palavras fáceis e compreensíveis, de forma que possamos cumprir com o nosso dever cívico cidadão de participar atuantemente da vida pública do país. Vamos falar do TCU, o Tribunal de Contas da União, esse órgão de controle externo do governo federal que fiscaliza todos os poderes da República. E ninguém melhor do que o ministro desta corte e ex-presidente da Casa, Augusto Nardes, para nos falar sobre isso. Ministro, um prazer e uma alegria lhe receber virtualmente aqui nos estúdios da TV Alerje, o senhor que se define como um filho do Brasil, descendente de tropeiros, gaúcho e missioneiro, já tendo ocupado quase todos os cargos legislativos por vários mandatos, sempre com a difícil marca de ser recorrentemente um dos mais votados do seu então partido. O senhor já foi vereador, duas vezes deputado estadual, três federal, de onde saiu em 2005 para assumir uma das nove vagas do TCU. O que o ministro de hoje se beneficia dessa experiência? O que o senhor traz dentro de si que o ajude no TCU dessa vivência no parlamento? Eu uma soma, Cláudia. Obrigado pelo convite, um abraço a todos os telespectadores da Alerje. Eu fico muito feliz de poder falar para um Estado tão pujante, importante para o país e também para toda a comunidade brasileira, de um tema que é de suma relevância, que é o controle externo brasileiro. Nós somos um órgão independente, nós somos eleitos, os ministros do Tribunal de Contas são eleitos pelo Congresso Nacional, votam todos os senadores e deputados que escolhem, são três vagas do Senado, três da Câmara, então são seis, dois vêm da carreira técnica, um é da carreira dos auditores, todos concursados, e um, somente o presidente escolhe o Supremo, Suprema Corte, são escolhidos através de uma indicação do presidente e referendados pelo Congresso Nacional, pelo Senado. Nós somos eleitos pelas duas casas, uma casa vota e depois a outra casa vota. Eu explico porque muitas vezes as pessoas não sabem, acham que é uma indicação, o Tribunal de Contas não é uma indicação, votam os 513 deputados e 81 senadores. E sempre tem dado muita disputa, eu disputei com quatro candidatos em 2005. E aí, respondendo a tua pergunta, depois dessa pequena introdução que o Tribunal de Contas faz, de como é que é a sua composição, a nossa principal função é aprovar ou dar um parecer prévio para aprovar ou reprovar as contas da República. Então, eu tive a oportunidade de ser relator em 2015 das contas, quando a gente descobriu aquelas chamadas pedaladas. Um momento muito difícil, mas foi uma votação unânime, então não foi uma decisão unilateral do ministro Augusto Nalles, foi uma decisão de todos os ministros que encontraram irregularidades nas contas. Foi a primeira vez que, no parecer do Tribunal de Contas da União, participaram 40 auditores, oito ministros votaram, deu uma fundamentação para a rejeição das contas da República, depois tomada a decisão na Câmara dos Deputados e depois no Senado. Então, essa é a nossa principal função, dar um parecer anualmente se as contas estão em ordem, porque é isso que dá confiança, é isso que dá credibilidade para o país. Depois eu vou falar sobre governança, tem tudo a ver com isso. Ah, então já falando sobre isso, o senhor que trouxe essa tese da governança para o Brasil, mais ou menos em 2012, essa inspiração veio de onde, ministro? É verdade, em 2012, 2013, eu fiz um acordo com a OCDE. O que é a OCDE? A OCDE são os 37, agora 38 países mais ouvidos do planeta, e fiz uma parceria de troca de boas práticas com 11 países no aspecto financeiro, no aspecto operacional, auditorias operacionais, operacionais para ver o desempenho, como é que funciona o Estado, o município, a União, porque é isso que dá confiança para alguém chamar investimentos. O Rio de Janeiro pode ter mais credibilidade e mais investimento se as contas do Estado ou dos municípios estejam bem adequadas, bem transparentes, e passa a confiança. Então, isso é fundamental, as pessoas entenderem o que é a governança. A governança é a entrega de resultado com credibilidade, com complice, ou seja, com legalidade, com integridade. É isso que nós temos que trabalhar. E a gente comete erros diariamente. A gente, como ser humano, não somos perfeitos, e você tem que estar permanentemente buscando um aperfeiçoamento. Então, a governança é buscar um aperfeiçoamento para o dinheiro que vem para o município, para a União, seja bem aplicado, porque hoje nós temos já no país, no levantamento recentemente feito, 14 mil obras inacabadas. O dinheiro é jogado fora. Aliás, eu fui relator dos Jogos Olímpicos, aí no Rio de Janeiro, e nós queríamos que ficasse um grande legado para o Rio de Janeiro. Ficou um legado parcial, mas não ficou um grande legado para o Rio de Janeiro, já que estamos falando agora de Jogos Olímpicos. E até eu dizia lá atrás, olha, eu quero ver se aumenta as medalhas, esperamos aumentar as medalhas. Porque, além do legado, tem que ficar uma estrutura de organização, de boa governança, para entregar resultados. Então, foi isso que me levou a implantar a governança no Tribunal de Contas da União. Porque o Tribunal de Contas da União, Cláudia, para as pessoas entenderem, é o que normatiza praticamente toda a administração. Como eu disse, nós somos eleitos, somos independentes, mas é nós que definimos as normas, as resoluções, de todos os processos de concessões, seja de luz, de energia, de estrada, de ferrovia, tudo passa por nós. Então, nós temos 1.700 auditores, todos concursados. É um alto nível da intelectualidade, da administração pública brasileira, com total autonomia e dependência. E aí eu comecei a implantar no Tribunal de Contas, para depois orientar os gestores, os ministérios. Em 2015, eu fiz um levantamento, só tinha cinco ministérios que faziam avaliação de risco. O que é avaliação de risco? É uma das ferramentas da governação. Quando você toma decisões sobre bilhões de reais, e a gente toma decisões toda semana aqui sobre bilhões de reais, tem que ter avaliação de risco. Mas quem manda para nós isso já é o Ministério A, B, ou seja, Educação, Infraestrutura, Ciência e Tecnologia, tudo vem para o Tribunal de Contas de todo o orçamento. E a gente vai avaliar se está legal ou não está legal. Então, a chamada auditoria de conformidade que a gente faz é uma auditoria que a gente vê a legalidade dos atos. Se o ato está legal, se a licitação está correta, tem superfaturamento, não tem. Se está dentro do prazo, se abriu as alternativas para todos. Se não abriu, é porque pode estar sendo direcionado para alguém. Ou seja, aí que já começa o chamado desvio, fraudes, entendeu? Então, a questão da legalidade a gente vê desta forma. E a questão da operacionalidade é ver eficiência, ver eficácia, como é que está o desempenho. Então, o que é auditoria operacional? Ela vê o desempenho. E preocupado com isso, em 2013, 2014, eu propuse essa cooperação entre o Tribunal de Contas da União com a OCDE, porque eles têm as menores práticas. Aí está a Alemanha, aí está a França, os países mais ouvidos, os Estados Unidos. Aí comecei essa articulação para buscar as melhores práticas da administração pública do mundo para implantar no Brasil. E estou nesse trabalho desde 2012, já está indo para nove anos, tentando fazer com que os ministérios tenham avaliação de risco, tenham planejamento estratégico. Pensar o Brasil a médio e a longo prazo. Pensar o Brasil para 2030, 2040. Se o ministério não tem planejamento, se a máquina pública não está estruturada, você pode mudar um presidente na expectativa de que o presidente vai fazer alguma coisa, mas a estrutura não está organizada para dar condições do presidente da República, ou de um governador, ou de um município, toque a máquina pública pensando a médio e a longo prazo. Então, a estrutura de um município, de um Estado, da União, tem que estar bem montada, porque chega o presidente eleito pelo povo, democracia, ele já sabe o que fazer. Por isso que nós mandamos fazer recentemente uma cartilha para os prefeitos, o que ele tem que fazer no início, o que ele tem que fazer no meio, o que ele tem que fazer para tomar uma decisão que é de risco, para não cometer uma ilegalidade, não ter apontamentos nas suas contas, porque depois ele tem que assumir a responsabilidade. E aí tem toda uma estrutura dentro do Estado brasileiro, seja o município da União, é que, muitas vezes, ele direciona conforme os interesses daquele grupo que está no comando da Prefeitura, do Estado da União. Então, porque não tem a transparência adequada, não tem transparência, você não sabe o que está acontecendo. Então, a governança, ela estabelece que tem que ter três palavras-chave. Direcionar, o líder direciona, o prefeito, o governador, o presidente da República, mas tem que ter duas palavras que acompanham o que é governança, avaliar e monitorar. Para ficar simples, para as pessoas entenderem, conforme você fez a introdução no início, Cláudio, para as pessoas entenderem na prática, é, de certa forma, o pai e a mãe orientando os seus filhos para ter uma boa educação, e você monitora o tempo todo. Se não monitorar os seus filhos o tempo todo, ele vai pegar uma má companhia, ele vai se envolver com tráfico, com droga, enfim. Então, a governança está de olho, está no foco, por isso que tem que avaliar. A avaliação é muito importante. E foi por isso que, então, quando o senhor é presidente do TCU, à época, o senhor promoveu mudanças estruturantes na corte? Sim, eu fiz. Para chegar a esse ponto de mudança no Brasil, eu mudei 550 auditores de posições e criei secretarias especializadas. Eu achei que, no início, eu ia ter muito problema, mas, como eu fiz mais de 100 reuniões para montar essa estrutura, eu tive uma boa recepção, porque eu entendi o que os auditores, pela experiência que possuem, que a gente é muito capacitado aqui, para entrar no TCU, tem 300 candidatos para uma vaga, ou seja, são os melhores do Brasil. Um salário muito bom, então, a gente está com o melhor time do Brasil em termos de auditoria. Aí, então, nós começamos com as chamadas auditorias operacionais, que nós não tínhamos em grande quantidade, aí passamos a ter 23 secretarias especializadas. O que são secretarias especializadas? Você especializa a pessoa para ela auditar a educação e saber mais que o próprio pessoal do Ministério da Educação. Então, eu busquei nos 550 auditores quem queria tratar de educação, porque já gosta do tema, quem quer tratar de desenvolvimento sustentável já gosta do tema, já estuda, já acompanha. E o auditor, antes ele fazia auditorias em várias áreas, agora ele é especializado. Aí nós temos 30, 40 auditores especializados em cada área, criamos essas 25 secretarias, foi fundamental, e aí eu propus, em final de 2014, criar indicadores de governança. O que é indicadores de governança? Veja só, você como mãe, ou como pai, quem está escutando, eu tenho uma pessoa especializada para orientar o meu filho, ou um auditor, para que ele oriente o gestor que ele está cometendo equívocos. Então, nós criamos quatro tipos de auditorias importantes. Governança de pessoal, preparar as pessoas, porque a chave em tudo são as pessoas. As pessoas é a riqueza maior de uma nação. Eu morei um tempo no Japão, a riqueza maior do Japão, na organização que está sendo feita agora, dos Jogos Olímpicos, sem sobre de dúvida, são as pessoas, porque elas são disciplinadas. Aliás, e o desempenho do Japão, comparado com o nosso desempenho em termos de medalhas, que nós éramos anfitriões, a Inglaterra também, isso mostra a desorganização do nosso comitê olímpico, não tem uma boa governança. Aliás, eu fiz uma palestra antes de começar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, seis meses, e disse, olha, vocês têm que me apresentar um plano, porque não estavam bem montados os planos de trabalho lá nos Jogos Olímpicos do Rio. Aí eu exigi, antes de começar os Jogos, de risco, dos riscos que podíamos ter, em relação às obras que estavam sendo feitas. E, infelizmente, algumas questões não foram completadas na época. Eu faço um parênteses para depois voltar o tema, porque, como eu estou falando com o Rio de Janeiro, para ver que alguns problemas não mudam, porque as pessoas acham que, na improvisação, no jeitinho do brasileiro, vai resolver as coisas. Não resolve, tem que ter planejamento. Então, a governança é direcionar, avaliar e monitorar e focar o que você está fazendo e ter planejamento estratégico para o futuro. Por exemplo, a Lagoa vai diminuir, conforme estava prometido, nos Jogos Olímpicos, a poluição aí na Lagoa, Rodrigo de Freitas, eu cobrei isso várias vezes. Não sei se foi terminado ou não, porque não estou agora mais como relator, mas, com certeza, ficaram muitas coisas pendentes para deixar um grande legado. Já que o Rio de Janeiro recebeu muitos recursos, eu estou falando essa comparação e colocando as coisas na prática para a gente despertar as pessoas que trabalham em gestão. Então, nós temos as auditorias de conformidade, que vê a legalidade, as auditorias operacionais, que vê o desempenho, entrega de resultado, e temos auditorias financeiras. Ministro, Eu vou pedir ao senhor, porque realmente o senhor é uma pessoa tão atuante, que é, assim, um vulcão de informações, e nós precisamos fazer um intervalo. E, na medida, e eu quero já deixar uma provocação para, na volta desse break, nós trazermos essa organização toda que o senhor consegue tabular na medida em que o senhor fundou e é o embaixador da Rede Governança Brasil. Então, eu vou convidar o nosso espectador para ficar conosco, porque nós vamos rapidamente para o intervalo e voltamos com o ministro do TCU, Augusto Nardes. Até logo.